Outro mod que eu quero mostrar pra vocês É esse mod aqui Trademan O que ele faz? Nesse mod você tem aqui os pré-requisitos, as opções pré-definidas Que são mercadores justos, mercadores ricos e os settings regulares do jogo Ou você pode vir e personalizar e você decide esses números aqui Cada qual da forma que você achar melhor Então vamos explicar o que é cada item Essa porcentagem aqui de quantas coroas cada mercador vai ter Funciona da seguinte forma Se vocês puserem 100, é o normal do jogo É o default, é o regular, é o pré-estabelecido É aquela quantidade de uma Não é uma coroa É uma vez a quantidade normal do jogo Se vocês puserem 2, eles vão ter 2 vezes mais coroas que o normal Se vocês puserem 50, vão ter 50% da quantidade normal de coroas Eu botei 400, ou seja, os meus mercadores são ricos Eles têm 4 vezes o número normal que eles teriam Cada mercador, conforme a CD Projekt estabeleceu, tem um número X de coroas toda vez que vocês os encontram E a cada número Y de dias, essa quantia é recolocada, repreenchida Então aqui eu estou colocando que cada quantia X será multiplicada por 4 Porque eu quero mercadores ricos para que eles tenham dinheiro para comprar os meus produtos E eu não ficar com um monte de produto pesando na minha mochila Porque os mercadores não tem a porcaria do dinheiro Porra, se eles são mercadores, tem que ter dinheiro, certo? Então eu resolvi botar 400, que é 4 vezes o número normal Aqui, onde está dias, how often merchants refresh crowns É quão frequentemente os mercadores vão repor as suas coroas Pelo normal do jogo, eu acho que são a cada 3 dias Eu peguei e coloquei 5 dias Deixei um pouquinho mais difícil Porque eles já vão ter 4 vezes a mais de coroa mesmo Então a cada 5 dias, aquele número normal de coroas que eles têm em caixa Vai voltar ao ponto de partida Então se eu vou no mercador e ele compra 2 mil coroas de mim Em produtos que eu vendi para ele Inicialmente ele tinha, sei lá, 5 mil coroas Ele está agora com 3 mil coroas, correto? Ele só vai voltar a ter as 5 mil coroas depois de 5 dias É basicamente isso Merchant's Goods Worth Multiplier É o multiplicador em cima dos bens Daquilo de bom que o mercador tem para vender Certo? Ou seja, resumindo Quanto é que você vai pagar pelos bens do mercador? Se você escolher 100, você vai pagar o preço normal Daquele produto De acordo com o pré-estabelecido pelo Acid Project Red Então, por exemplo, para vocês comprarem, sei lá, um sanduíche de frango Ou um frango assado Vocês pagam 30 moedas de ouro 30 moedas, 30 coroas Se vocês deixarem 100, vocês vão continuar pagando essas 30 coroas normalmente Se vocês puserem 200, vocês vão pagar o dobro Ou seja, 60 coroas E assim por diante Se eu puserem 50, vocês vão pagar 15 coroas Então eu deixei 100 Eu deixei para pagar o preço normal E aqui é quanto o jogador vai receber pelos bens E se eu não estou enganado pela Acid Project Red Aliás, não estou, está aqui já dizendo 100 é o valor de 100% daquilo que o mercador pagaria Ou seja, se você comprar por 30 moedas o frango E a Acid Project decidiu que para você vender este mesmo frango Você receberia só, sei lá, 50 Você receberia metade do valor Se você deixar em 100, vai continuar a mesma coisa Eu botei 180 Eu não botei que eu vou receber o dobro Do que os mercadores pagariam Mas botei que eu receberia 80% a mais Porque eu também acho injusto Que alguma, no meu ponto de vista Algumas coisas Que Alguns valores De alguns produtos Que o Witcher consegue Não faz sentido Serem tão baixos assim Para os mercadores Ainda mais que eles estão na mão de uma lenda Então você pode argumentar assim Que quando o Gerald, por exemplo Vende uma Uma espada Ou vende uma Uma armadura Porra É o Gerald vendendo Então o mercador pode É óbvio que eu estou aqui Levantando conjecturas que não existem na história Como se eu estivesse brincando mesmo de RPG Como bom jogador de roleplay Eu estou aqui criando uma história Eu estou criando uma história que não existe no jogo Não existe a gameplay do jogo Mas eu estou criando uma história aqui Que o mercador pode, por exemplo Vender mais caro Porque ele pode virar Para a próxima pessoa Para o próximo cliente dele E dizer Essa espada aqui Pertenceu a um lendário Espadachim e bruxo Caçador de monstros Gerald e Rivia E o teu nome vai virando uma lenda No The Witcher 3 À medida que você vai libertando as pessoas Vai completando as missões Caçando os monstros Etc, etc Então eu botei 180 Eu acho que é justo Certo? Uma coisa interessante Que eu não sei se é do Trade Man Do Mod Trade Man Ou se é dos patches Dos updates Que a própria CD Projekt criou Mas Cada mercador Ele compra alguns itens E não compra outros Isso eu sei que já tem Desde o jogo Vanilla Só que uma coisa Que eu não tinha percebido Era o seguinte Dependendo do item Ele vai pagar mais caro Se for, por exemplo É um mercador Um herbalista Ele vai pagar mais caro Por itens específicos De um herbalista E um pouco menos caro Por itens que são genéricos Como por exemplo Comestíveis Né? E não vai comprar Por exemplo Armaduras e armas Então vamos ver O que o Trade Man faz Ele tá me pagando Doze Por cada sanduíche No Vanilla Eu acho que ele me pagaria Seis Ou Três Eu não sei se era Cinquenta por cento Ou vinte e cinco por cento Do valor Então eu botei Cento e oitenta Que é Oitenta por cento A mais Do valor Recomendo muito Esse mod Olha que interessante Você pode ganhar Umas boas Graninhas Uns bons Dinheirinhos Vendendo as coisinhas Agora Vale muito mais A pena explorar E sair Pegando As coisas E explorando E fazendo looting Agora Do que antes Antes você Fazia mais o looting Mais pela questão Das tuas Dos upgrades Dos teus itens Pra fazer Pra que vocês pudessem Fazer poções Óleos Elixires E etc Agora não Agora também Vale a pena Pela questão Do comércio Mesmo Mas olha Tem mods Tem um mod Mais interessante Que o outro Só um adendo rápido Eu já falei isso Em outros vídeos Mas talvez Você que está vendo Esse vídeo Agora aqui Não tenha Visto O outro Que eu falei Então eu falo agora Eu estava com uma Frequência De postagem Diária No meu canal E deu uma Deu uma caída Violenta Nos últimos dois meses Eu vou explicar Os dois motivos Pra que isso tenha acontecido O primeiro E o mais importante Foi o meu trabalho Meu trabalho Tirou Muitas das horas vagas Que eu tinha Pra que eu pudesse Fazer isso E o outro motivo É que Quando eu consegui Me adaptar A questão dos horários Do trabalho A essa mudança Que aconteceu Nas minhas horas vagas O meu HD Deu pau E eu perdi Muita coisa E tive que parar Com Com as postagens Por conta do HD Que estragou E depois do HD ter estragado Quem deu pau Foi o meu Windows 10 E eu fiquei Quase um mês Tentando resolver Esse problema Durante as minhas férias Infelizmente Mas agora Já tá tudo ok Já tá resolvido Já tá tudo funcionando O meu horário Voltou ao horário normal De antigamente Então a frequência De postagens No canal Deve voltar Ao normal Postagem diária É Com vários tipos de coisa Eu tô pensando Em diminuir O número de detonados E aumentar O número de reviews E vou deixar Os detonados Só pra jogos Que eu acho Que são mais Interessantes De serem feitos detonados Por enquanto Vai ficar tudo igual Essa mudança Deve começar a acontecer De forma Vagarosa E mais efetiva Pra frente Acho que até o ano que vem Isso que eu acabei de dizer Deve se concretizar Mais reviews E menos detonados Se alguém puder Dar o feedback Do pessoal Que vem com mais frequência Aqui Ou se você Que tá chegando agora Puder dar o feedback Se você acha Mais interessante Detonado o review Eu ficaria muito grato Pelo seu feedback Beleza É isso Valeu Um abraço E agora sim Até o próximo E aí E aí Obrigado.